O PBI, a garrafa devem se fechar e se fechar a porta. Olha, a gente vai fazer uma parada aqui, a gente vai fazer uma parada aqui. Você vai fazer ela aqui, tem o seguinte, tem o seguinte, tem o seguinte, o ponto que ela tem aí, tem o seguinte. É.